e fala galera do YouTube bem-vindos mais uma vez ao canal dicas exatas sonho projetos e hoje estou aqui só a voz né você também me inventa o sombra porque hoje eu vou fazer um projeto que eu acabei de postar um vídeo aqui no YouTube e também lá no Instagram tá agora no YouTube tá postando esses vídeos curtinho aqui esse short e tal e aí eu perguntei qual era o projeto que a galera queria né que tá online aí viu se você não vai online perdeu a chance de comentar o que que você vai fazer bem que vai aparecer para você o Sininho você se inscreve e clica no Sininho para você receber a notificação o seu projeto poderia estar aqui e aí você perdeu porque não comentou enfim a maioria das pessoas né acho que umas quatro pessoas comentaram o Tornado né para poder fazer o projeto então é alto-falante bem popular bem antigo mas ainda assim bem popular inclusive comentaram até Tornado 3.000 só que o Tornado 3.000 eu já fiz o projeto dele né então agora vou fazer o Tornado 2.200 de 15 polegadas e vai ser uma nova caixa né eu já procurei essa caixa aqui no YouTube na internet não tô achando ninguém tem foto dessa caixa não sei o nome dela acho que eu só não me engano é caixa Diógenes né você já viram na Thumb aí na foto do vídeo porque eu já printei a caixa você já sabe que caixa é essa mas aqui não acho nenhuma dessa na internet para poder mostrar galera só fazer um pequeno corte aqui na verdade o nome da caixa correto é Aristênio cara tem até um site aqui ó com esse modelo de caixa aqui mas não vai interferir nada porque na hora de eu procurar lá o vídeo que eu tava gravando não tava lembrando o nome mas tem mais uma outra coisa que eu quero mostrar vocês também tá vendo que esses dutos aqui falso dutos né na verdade é mais um reforço lá dentro ali tem gente que tem dúvida se isso aqui é aberto ou não né se tem alguma alguma conexão com essa parte aqui de fora com a câmera lá de dentro na verdade pode ter e não pode ter né fisicamente falando em termos de caixa curta se você quiser aumentar um pouco a litragem da caixa lá de dentro você pode até tentar usar aqui mas perceba que ao mesmo tempo a onda que entra vai ter que voltar isso vai gerar um cancelamento em algumas ondas estão dependendo do que você for fazer no nosso caso do nosso projeto que a gente tá fazendo lá se eu fosse fazer isso e aumentar mais ou menos uns dois litros então não vai fazer tanta diferença para caixa pequena né outros projetos mais elaborados talvez possa ser que dê alguma diferença ou não bora continuar lá é bom como é que vai fazer você baixar eu só explicar rapidamente aqui porque tem gente que não gosta de ver o vídeo que é logo baixar como é que vai ser aqui nos comentários aqui na descrição essa parte aqui da descrição vai estar escrito o site né que o nosso site oficial que esse aqui ó o www.sonhoprojetos.com.br muito bacana deixa eu voltar aqui para home deixa eu mostrar para vocês ele é um site bem simplesinho eu mesmo fiz esse site aqui e aqui ele serve para poder direcionar todo mundo que quer algum produto do dicas exatas você encontra aqui no site né por exemplo os projetos aqui o projeto se você quiser um projeto sob medida você consegue me contactar agora por aqui e se você quiser baixar os projetos gratuitos que já foram disponibilizados no canal também você baixa por aqui eu vou já mostrar para vocês a tabela pro também se você quiser baixar adquirir sua versão anual ou versão vitalícia mas se você quiser adquirir a versão grátis não quer pagar tudo bem também tá aqui no site da versão grátis é só clicar e baixar clica você vem para acabar direcionamento para a versão gratuita e tá aqui o botão de baixar e não tem problema nenhum você pode entrar em contato aqui né tem a aba para contato se você quiser entrar no grupo do whatsapp tem aqui o link né o instagram youtube então tá tudo aqui bem bacana e a parte dos projetos vai ficar aqui ó você clica aqui um desses dois e aí você vai para a aba de projetos né e bem aqui vai ter um botão aqui tem algumas fotos de alguns projetos que eu já fiz ó bem bacana e aqui vai estar o botão poder baixar ainda não tá disponível porque eu ainda vou carregar no youtube os projetos que eu já fiz esse que eu vou fazer agora e todos os próximos por todos os antigos né que eu já fiz vou carregar aqui então se você por acaso vier baixar ainda não estiver disponível você anota o site é bem facinho sonheprojetos.com.br anota deixa salvo no seu navegador depois de um dois dias você volta de novo para ver se já está disponível para poder você baixar e imprimir em pdf tudo bonitinho beleza agora vamos fazer que a gente já começou demais para poder fazer esse projeto a gente vai fazer o que a gente vai vir na nossa tabela de litragem e instalação essa aqui é a versão pro tá que eu estou utilizando beleza eu já adiantei como eu vou fazer do tornado deixa eu dar uma olhada aqui é importante que a gente esteja com o manual dele em mãos né então tá aqui o manual do nosso bichinho ninguém conhece esse alto-falante né acho que é um alto-falante que ninguém nunca viu tornado aí ai 2200 tá aqui as medidas dele tudo bonitinho e como eu sempre falo para todo mundo né para a gente poder começar para ter algum parâmetro de como começar a fazer uma caixa é sempre bom a gente olhar no manual o que o fabricante recomenda para ele né então no caso desse aqui ele está recomendando 90 litros né eu acho que eu peguei o manual antigo que os manuais mais novos se eu não me engano eles recomendavam 70 uma coisa nesse sentido mas não tem problema nenhum porque isso aqui é só uma recomendação a gente faz a nó 2006 a gente faz a nossa própria caixa e não vai ter problema nenhum para só entender rapidinho antes da gente ir para lá se eu fizer uma caixa de 90 litros essa curva preta aqui ó deixa eu dar um zoom para você que está no celular e não vai estar olhando direito então ó eu vou estar com um pico aqui em entre 60 a 70 Hertz né e eu vou estar com um corte aqui começando em 40 mais ou menos a 40 e eu vou estar com pico lá entre 60 e 70 isso se eu fizer uma caixa com 90 litros beleza bom então agora vamos lá colocar para a nossa caixinha como a nossa ela é invertida e ela é muito parecida com a DG só muda alguns detalhes ó aqui eu já preenchi para facilitar tá bom deixa eu só arrumar esse zoom aqui para vocês poder enxergar melhor aqui beleza e aí como ele vai ficar fora da caixa não preciso nem preencher isso aqui porque ele não vai ocupar volume mas é importante colocar pelo menos a medida da polegada né que esse vai acontecer aqui que ele calcular a divisão do duto para saber se o duto tá soprando então é importante pelo menos esse aqui colocar né então vamos lá para a aba de DG lá mais lá para baixo agora nesse aqui ó tá aqui ó caixa duto régua invertido DG essa aqui que a gente quer então já tá fazendo alguns testes aqui previamente porque a maioria dos carros são os carros retes tem mala pequena o máximo de profundidade que cabe lá é uns 50 centímetros né estourando por aí mesmo assim às vezes não trava nem o banco então nessa caixa eu fui bonzinho eu tô sendo bonzinho eu vou fazer uma caixa com 50 centímetros de profundidade e invertida um duto aqui régua lateral ainda vai ser o novo modelo do Diógenes né eu não sei se as medidas originais são essas né então a resposta não vai ser igual tá então eu fiquem logo ciente disso eu vou mostrar a resposta para vocês desse modelo de caixa que a gente tá fazendo aqui só só explicar para vocês aqui como é que ela tá ficando com 46 de altura largura 56 então vai ficar com 50 de profundidade o duto vai ficar recuado só 20 centímetros né então bem pouquinho só para poder caber ali dentro mesmo da caixa a frequência 56 bom eu sempre recomendo quem utiliza essa tabela né como ela não plota curva apesar de que ela tem esse parâmetro do desvio aqui mas ele tem uma certa ocasião que esse desvio ele não funciona muito bem deixa eu dar um zoom aqui para poder chegar melhor tem muito número aqui nessa tela né ó tá vendo que essa essa esse campo em azul é o campo que a própria tabela calculou para você de uma caixa com resposta plana né para você ter uma base aí de por onde começar eu não quero uma resposta quando eu quero um pico que nós do som automotivo a gente não quer nada quando a gente quer é o pico a gente quer explorar o máximo de potência do alto-falante eu quero pico então esse desvio aqui ele vai te dizer sua caixa está maior ou menor em questão de curvas né do que a caixa com resposta plana então se você interpretar direto isso aqui você vai ver que você vai achar que sua caixa está pior mas não tá né porque se eu botar aqui no um programa que faça a plotagem dessas curvas né ó tá aqui ó essa aqui é uma caixa com resposta plana que exatamente aquela que ele me deu 102 litros e 36 Hz aqui ó 102 litros e o corte e a frequência 36 né a nossa caixa está com 53 e a a frequência 56 então vamos lá para nossa caixa está aqui ó 53 56 também está com um pico bem alto aqui né então porque que lá na tabela então tá dizendo tá errada essa tabela não é que esteja errada é porque deixa eu voltar para o gráfico para explicar melhor no gráfico porque tá vendo que de que frequência 55 reais para trás a curva que tá por cima é a curva verde né ou seja a curva da resposta plana então quando ela faz esse cálculo tudo aqui entre as duas curvas uma parte uma tá ganhando mas ela vai ver esse pedaço aqui que a outra tá ganhando né tipo tá por cima né então ela faz essa ponderação inteira aqui da curva não é só um trecho então como é que é como é que resolve isso eu aconselho né claro sempre plotar as curvas para você ver o que está acontecendo mas também isso vai acontecer mais quando o corte de frequência aqui ó f3 no caso aqui tá 35 Hz estiver longe né do corte de frequência da sua própria caixa no caso aqui ele calculou para você em 45 a a sua caixa de 45 para 35 pode não parecer longe mas a gente jogar no gráfico aqui ó é longe ó bem aqui tá 35 realmente que é o corte que a caixa que a tabela ela te sugeriu para você fazer e aqui tá dando 49 né 48 49 então tá dando essa diferença aqui por isso é que tá dando aquele cálculo lá então se tiver longe é sempre aconselhar você plotar porque você vai ter da ideia do pico né então no caso esse programa para quem não sabe é o Win ISD né ele é um programa gratuito ele usa ele só para botar as curvas então funciona muito bem bom o que que eu falei da parte do sopro no duto é isso bem aqui ó ó sopro no duto tá vendo que a área de vazão do duto que a gente fez ali tá com 300 cm quadrados então o mínimo né o ideal o mínimo é 244 o nosso tá maior tá ok não vai soprar podemos construir a nossa caixa sem problema também tô fazendo ela com um e meio né madeira de 15 milímetros a principal madeira utilizada aí para a galera do som tem que ficar bem reforçada para poder evitar vibrações então nesse caso a gente pode fazer o reforço para igual aqui que eu reforço tipo cruz com 6 cm de largura agora bora desenhar o 3d para poder finalizar a caixa e deixa ela desenhada e mandar para vocês beleza bora desenhar aqui ó e eu vou fazer o desenho daqui a pouco volto com ela pronta vamos lá pronto galera voltei tá aqui a nossa caixinha finalizada toda montadinha ela tá um pouco diferente tá porque como a gente fez uma profundidade bem reduzida aqui ó né só 50 cm então acabou que a frente ficou um pouco maior aqui né quando a gente tá fazendo aqueles cálculos lá que normalmente eu acho que ela é mais apertadinha aqui essa o alto-falante aqui dentro mas aí não tem problema se você por exemplo tiver um fazendo um projeto que você tenha mais profundidade para explorar aqui né e pode compensar essa tragem a mais lá no fundo você pode fazer mais apertadinha aqui na frente inclusive deixa eu abrir aqui de novo na tabela que ela só vou mostrar negócio para vocês ó ela tá com 53 litros tá bom então para tornado para eros 3k eu não aconselho vocês fazer uma caixa e com menos de 50 litros 48 um mínimo assim um mínimo estourando tá porque menos que isso você vai ter problema que vai começar a ficar muito pequeno tem gente que faz assim faz a cama faz bem coladinho isso aqui lá para trás e recua bastante alto-falante né tipo assim ó pega essa frente aqui e joga lá para dentro né tipo imprensa lá atrás mesmo aí deixa bem pouquinho espaço aqui e deixa o túnel achando que esse túnel aqui vai dar um reforço no sub de fato ele dá mas você precisa ter um espaço um espaço grande para poder fazer isso então por exemplo esse nosso túnel aqui ó ele tá com 20 centímetros tá vendo ó 20 com 20 centímetros olha bem aqui ó com 20 centímetros a frequência que ele tá dando reforço é 400 hertz 400 hertz não tá dentro do nosso range do alto-falante aí vai fazer um corte abaixo disso mesmo que eu aumente por acaso o reforço a caixa está com 50 mesmo que eu bote 40 deixe só 10 centímetros lá eu vou para 200 hertz mesmo assim não vai dar o 200 hertz não tá dentro do range do nosso alto-falante nosso alto-falante vai tocar até 120 150 depende aí de como é que você vai encaixar com médio grave né 150 140 por aí então não vale a pena você fazer isso se você não tiver comprimento de duto suficiente para isso comprimento de horn suficiente para isso tá bom então fica essa dica aí para vocês só deixe lá dentro de um momento pequeno se você realmente tiver um espaço comprido aqui fora para poder compensar senão melhor deixar lá dentro com o máximo de espaço que você puder porque assim você vai ter garantir que você vai ter um bom reforço então até até uma resposta um pouco mais acentuada nessa frequência porque a caixa um pouco menor né então se eu tivesse um canhão bem grande ali ia ter um reforço aqui no sub por conta daquele canhão né então ia ia ser um um reforço bem maior e aí eu ia ter uma resposta bem bacana um pico nas altas né porque a caixa pequena e mais o reforço do sul mas não é o caso porque a nossa caixa está pequena então tá aqui a nossa caixa de ordens modificada modificada para poder ela ficar pequena e modificada para poder ter uma resposta boa contornado 2,200 que foi o que vocês votaram eu vou fazer as medidas dela aqui criar o PDF e vou deixar disponível para vocês poder baixar e utilizar e quem fizer essa caixa me manda lá no Instagram por favor vocês vocês fazem as caixas caixa e não me manda me manda lá para poder ver para poder postar deixa eu entrar aqui no meu Instagram vocês verem aqui ó dicas exatas do site vocês vocês conseguem entrar lá no Instagram então tá aqui ó arroba dicas exatas é só me marcar o ratam com 3.800 seguidores muito bacana eu posto muita coisa aqui ó praticamente conteúdo todo dia eu tô postando dicas aqui galera que comenta aqui também eu vou postando então segue lá no Instagram se você não consegue tenta trazer coisas bem bacanas para a gente aí para a galera do som automotivo beleza então é isso aí galera esse é o nosso projeto de hoje espero que vocês tenham gostado daqui a pouco eu tô disponibilizando e como eu já falei se por acaso no site não tiver disponível ainda é só anotar deixa anotadinho aí que depois quando tiver disponível você pode pegar o projeto da nossa caixa DG modificada beleza valeu é isso aí vai para lá sai para lá é isso aí galera até o próximo vídeo e valeu